Olá, tudo bem com você? Hoje o vídeo vai ser provando roupas de lojas populares. Como eu estava dentro de um provador de um shopping com música ambiente, então não deu pra falar e vai ser todo narrado devido aos direitos autorais. Bem, eu vou mostrar as peças que eu considero as mais relevantes. Estava aí mostrando o lookinho que eu vim, esse caso aqui porque estava muito frio na loja. Então vamos lá conferir? A primeira loja foi a Marisa, encontrei esse vestido. Estava até um preço bom, R$99,99, R$100,00, mas quando eu coloquei no meu corpo eu não gostei, eu achei um A de senhora. Vamos provar o outro. Esse vestido eu encontrei na segunda loja C&A. Você pode usar tanto assim como com cintinho, onde eu mostro, coloquei um cintinho aí com calça. Olha que graça, né? Você puxa um pouquinho. Ele não tem decote atrás, foi R$99,99, R$100,00, né? Eu fui aprovado. Vamos pra terceira. Esse vestido é da terceira loja Renner. Eu decidi experimentar, mas por curiosidade, porque de cara eu não gostei. Eu não entendi a proposta dessas saias sobrepostas. Eu não entendi qual é a visão aí de quem criou. A estampa é até bonita, é um animal print, mas realmente eu não gostei. Ela é comprida, atrás é fechado, mas assim, nada a ver ter essa tira aí no meio. Custa R$219,90. Você compraria? E ainda na Renner, eu vesti essa calça pantalona. Veste super bem. Ela tem um pano leve, super fresca. Tem um lacinho na frente. Na borda, na bainha da calça, ainda tem uma abertura que faz um charme. Ela custa R$159,90. E aí, você levaria? Me conte aqui abaixo qual dessas peças que eu mostrei, não todas, que você levaria ou não. O que você achou? Claro que gosto não se discute. E ainda fiquei dando uma volta pra ver se achava uma bota cotuna, mas a maioria era galoche. Vou ficando por aqui. Se gostou, se inscreva, comente, deixe o seu like. Até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!